É o novo hit do verão Não dá pra desistir Nem tenta apagar de instantinha Que o clima tava Depois de combo de Jack Ciroc A sovinha dançando em cima do som Eu quero ver o grave bater Eu quero ver o grave bater É o novo hit do verão Alta aí, play, 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 play Patrão do Xenosa Perdi é o novo hit do verão Pra Xenosa É só jogar um pop Não dá pra desistir Alô, Andressa, Emília, Fabiano Carol, 100% Tá aí, tamo junto Tá, se sobe Em cima do som Eu vou de combo De Jack Ciroc Xandó As sovinha dançando em cima do som Eu quero ver o grave bater Eu quero ver o grave bater Eu quero ver o grave bater Vai Música nova aí pra todos vocês aí Pra tocar no Paredão É assim, Andai, deixa com nós Que o Paredão já sabe que é sucesso Hermínio Félix E ela aí, playboy, papá Vai Mas a novinha do Gindia não quer saber de E a novinha do Gindia não quer saber de boneca Ó, é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca, vai Chame a Vic e Thaís E também chama a Luana Pra fazer amor gostoso Em cima da minha cama Chame a Tati, Marcela E também a Manuela Que eu tô daquele jeito doido Pra transar com ela Ó, é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca, vai É os fenômenos do Paredão junto e misturar É daí, playboy e Hermínio Félix Os famílios é lá dos Paredões Os famílios é lá dos Paredões Limpinho MP3.net E as vozinhas de hoje em dia Não quer saber de boneca A novinha de hoje em dia Não quer saber de boneca Ó, é só trepa, trepa Tapa na xereca é só trepa, trepa Tapa na xereca é só Sai no DVD do Bonde do Serrote Ao vivo Trepa, trepa Prepara pra trepar assim ó Agora rapido Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vai, tapa na xereca Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vai, tapa na xereca Estamos aqui ao vivo Show ao vivo Da daí o Playboy, Bonde do Serrote Gravando aqui Sucesso pra vocês aí Filho do corno No escurinho você se solta No caro tá com vergonha Apaga a luz e toma Mas o verão está chegando Pra praia desce geral As alvinha vão dançando Descendo de fio dental Eita que mulher gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadra de sensacional Imagina ela fazendo quadra de... Imagina ela fazendo quadra de sensacional Imagina ela fazendo quadra de... Imagina ela fazendo quadra de... Imagina ela fazendo quadra de sensacional Imagina ela fazendo quadra de... Joga a guitarra e vai Joga a guitarra e vai Quem tem amigo corno, levanta a mão pra cima aí Porra, ninguém tem amigo corno aqui não, gente Quem tem amigo corno, faz o sinal da amizade aí Quem tem amiga piranha, faz barulho Quem tem amigo viado, faz barulho aí Abraça, abraça o amigo viado, então abraça Abraça o amigo viado, então abraça Abraça o amigo viado, então abraça Abraça, abraça E aí, vem, vem, solta Só quem tá solteiro dá um gritão aí, ó O que? O peru da gente, que no NPA confesso tu tem moral Tu veio aqui na favela Oi, tu veio aqui na favela Eu tava no fluxo Olha que eu tava no fluxo Oi, sabe o que ela quer? Pau, 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 ela quer pau Pau, ó Ai, 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 ai O que? Tu canta Oi, ai, 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 ai Se a novinha é profissional Se a novinha P.T., segura aí Solta o piano, pianinho Ah, 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 ah E onde aí? Ah Essa aqui vai ser lançada breve, breve JL Entretenimento, tamo junto Vitor Mendonça Quiser contratar aí é só falar com os cara, hein Tu puxa Oi boneca de porcelana, apelido branca de neve Oi que gosta de roça, roça, que gosta de desce, desce Que gosta de roça, roça, que gosta de desce, 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 desce Puxa! Oi boneca A peri do branca de neve, boneca de porcelana, apelido branca de neve Gosta de roça, roça, gostar de roça, roça Desce, 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 desce Vigi Valeu Cosme, tamo junto Obrigado É Aldaí Freeboy E o DJ Massilho Tamo junto nessa Então faz com nós o sinalzinho da perereca Faz o sinalzinho da perereca Faz o sinalzinho da perereca Faz o sinalzinho da perereca É Aldaí Freeboy Na sexta-feira chegou Eu vou ligar pros parceiros Abre, sabe, chamando Olha aqui desmantelo Já chamei a Carol Já convidei a Roberta Pra ela fazer comigo o sinalzinho da perereca Faz, faz O sinalzinho da perereca Faz, faz Se eu te pegar Tu estrepa Faz, faz O sinalzinho da perereca Faz, faz Se eu te pegar O perereca maluca Já já vou te pegar Mas só te peço uma coisa Pra tu parar de pular Pra se ficar mais fácil Sei que você não presta E vim fazer de novo O sinalzinho da perereca Faz, faz 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 Faz, faz Seu rei da paraíba, hein DJ Massilho O DJ Massilho O rei da paraíba Tamo junto, hein A sexta-feira chegou Eu vou ligar pros parceiros Zap, zap Chamando Olha que desbandeiro Já chamei a Carol Já convidei a Roberta Pra fazer comigo o sinalzinho da perereca Faz, faz 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 O sinalzinho da perereca O perereca maluca Já, já vou te pegar Só te peço uma coisa Pra tu parar de pular Assim fica mais fácil Sei que você não presta E vim fazer de novo O sinalzinho da perereca Faz, faz 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 O sinalzinho da perereca É o sinalzinho da perereca Altaí, playboy, Tê Marcinho Faz, faz Faz, faz O sinalzinho da perereca Faz, faz O sinalzinho da perereca Faz, faz O sinalzinho da perereca Altaí, agora é com você Faz, 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 o sinalzinho da perereca, faz, faz, o sinalzinho da perereca Faz, faz, o sinalzinho da perereca, Aldair e o Marcílio que tá lançando o caelho Vai, vai Estourou Estourou hein, cdj Marcílio e Aldair Playboy, estourou onde? Estourou até na Espanha É Aldair Playboy, aumenta o volume do Parennel aí Ai, que delícia E aí, grita, croneta, vai Levei ela pro motel, fui sequençar de soca, só que quanto mais eu botava, a novinha pedia Bota, 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 bota Bota, 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 bota levei ela pro motel bebi todas e fique bimpo tudo aconteceu dentro do banheiro pegava no cabelo dela chamava ela de piranhona Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhana De lá dela, toma, vai, de costela, toma De frente ela, toma, 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 toma Deita dela, toma, de quartela, toma De frente ela, toma, de costela, toma De lá dela, toma, 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 vai DJ Chefinho Mix, o DJ que agita já na vida Aumenta o parelhão aí Livia ela pro motel, foi sequência de soca-soca E quanto mais eu botava, a novinha pedia Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Presta bem atenção aí Pega no cabelo dela Sem pena, pega no cabelo dela A mulher que tiver solteira é pra frente e o homem fica atrás assim ó Pega no cabelo dela Chama ela de piranhona Pega no cabelo dela Chama ela de piranhona De lá dela, toma, 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 de frente ela, toma, 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 A qualidade aqui não brinca viu Gravando e digital E se é o Daí Playboy papai Toma no peito E se é o Daí Playboy Junto e misturado com Hermínio Félix No bolo sai hot Estouro pai DJ Toddynho A firma é forte Essa novinha é louca Quero ver se ela aguenta Essa novinha é louca Quero ver se ela aguenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta e representa Agora pro bonde do mal Agora senta Sente Sente, sente Vai Sente 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 Vai Agora pro bonde do mal Agora Vai ali abre Mote do talento Vai Hermínio Félix Cristiana e Playboy papai Os malfeitores Do médio drama Ela falou que é foda Quero ver se ela aguenta Ela falou que é foda Eu quero ver se ela aguenta Senta, senta Senta e representa 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 Vai Senta, senta, senta Senta e representa Senta, senta, senta Senta e representa Vai Senta, senta Essa novinha é louca, eu quero ver se ela aguenta Essa novinha é louca, eu quero ver se ela aguenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Sempre representa Tá agora pro bonde do mal, agora sente Sente, 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 sente Ela falou que é muito foda, ela falou que é experiente Ela falou que é foda e muito experiente Já tomou de costa, já tomou de frente Já tomou de costa, já tomou de frente Agora pro bonde do mal, agora sente Sente, 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 sente Vai, sente, é o Tite ali, vai Sente, 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 vai Sente, sente Pro bonde do mal, agora sente Sente, 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 sente Vai, sente, sente, sente Sente, sente, sente Olha aí, Playboy e Hermínio Félix Formou o bonde do mal Pro bonde do sarrode Chama ela Uh, 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 uh Pequinho gravações Gravando e digitar Um mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente e pra trás, vai pro lado e pro outro Um mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente e pra trás, vai pro lado e pro outro Um mexe, mexe, vai que tá gostoso Olha pra frente e pra trás, vai pro lado e pro outro Pegada massa e a nova sensação Demorou essa galera aqui curtir no batidão E vem com nós Se tá achando bom, pode crer Tem mais sucesso, nossa música é bom Chama a galera aqui pro meio do salão Meu cara, Pedro tá vocês tentando A coordenação Show a galera aqui pro meio do salão Meu cara, velho Um mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente e pra trás, vai pro lado e pro outro Um mexe, mexe, vai que tá gostoso E demorou esse pequinho, aê Tá, seca, seca, seca Uma lopa antes do show musical Simbora! Me ensina o mundo essa loucura Pro modal que ela quer Vou fazer da bunda tremer Esbalando via Gostar do seu potencial Abri a luz pra ela passar Num bar de balança e dança A menina quer sentar E num bar de balança e dança A menina quer sentar Mudar profissional na arte De parar o seu bombono Só toma, 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 toma Agora sentar Profissional de parar o seu bombono Só toma, toma, toma Agora sentar Agora sentar Ninguém quer fazer Uma lopa sem brincadeira Desligindo muito essa loucura Pro modal que ela quer Fazendo a bunda tremer Está no seu potencial Abri a luz pra ela passar Num bar de balança e dança A menina quer sentar E num bar de... Botar profissional na arte De parar o seu bombono Tom, toma, 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 toma Agora sentar Agora sentar Profissional na arte De parar o seu bombono Agora sentar PT Agora vem PT Faz um sinalzinho da amizade Faz um sinalzinho da amizade Real daí, Playboy E o Dada Boladão Delirou, sacudiu O grave do paredão Pode aumentar o retorno Que é o Playboy e o Boladão Fazendo o som diferente Pra as novinha do bundão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, não perde a concentração Olha o que a menina faz Olha o que a menina faz A menina bate o Budão no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão É a conexão João Pessoa Recife Vai segurar Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon O hit do momento Sacudiu com o grave do paredão Pode aumentar o retorno que é o playboy e o boladão Fazendo um som diferente pra novinha do mundão Vai no chão, 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 vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o budão no chão No chão, no chão, no chão, no chão DJ Guga, o estourado das divulgações O come, sua cachorrada e todo mundo tá dançando As novinhas tão tudo loucas, corte-me, vem se estregando Mão no joelho e vai! Olha, desce, 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 desce Aqui a putaria rola até o dia amanhecer O come, sua cachorrada e todo mundo tá dançando As novinhas tão tudo loucas, corte-me, vem se estregando Aqui a putaria rola até o dia amanhecer Tem calma aí, meninas, que eu vou mandar descer Aqui a putaria rola até o dia amanhecer Tem calma aí, meninas, que eu vou mandar descer Prepara a posição aí, vai! Olha, desce, 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 desce 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 Aqui a putaria rola até o dia amanhecer JL trezeiro e vento Vai começar a sacanagem agora Olha, desce, 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 desce Desce, 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 desce As meninas botam a mão no joelhinho Se prepara pra descer até o chão Vai, vai, vai! Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Aqui a putaria rola até o dia amanhecer Até o dia amanhecer O duplo download Te arapiraca, Alagoas Assiga, meu amor Segura a qualidade, porra! Queda uma de difícil Mais um apagar da luz Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Saimo Ouvinte do momento Queda uma de difícil Mais um apagar da luz Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Queda uma de difícil Mais um apagar da luz Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Essa novinha é tão engraçada Queda uma de difícil pra mim Mas não existe a minha pegada Toda vez com ela é assim Mas é isso que me deixa louco Isso nela que me seduz Ai, 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 ui, ui, ui Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Queda uma de difícil Mais um apagar da luz Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Essa novinha é tão engraçada Queda uma de difícil pra mim Mas não existe a minha pegada Toda vez com ela é assim Mas é isso que me deixa louco Isso nela que me seduz Queda uma de difícil Mais um apagar da luz Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Queda uma de difícil Mais um apagar da luz Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, 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 ui Bontura Adonativa DJ Guga, o estourado das divulgações Inscreva-se no canal Bondido Play, o melhor canal de brega funk do Recife E aí Lohan, apague esse negócio aí porra Esse bagulho tá me deixando maluco caralho Nesse bairro eu tô viajando Vai, vai, vai Já fiz moto de motel sentado em cima do bando E a mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente 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 É Aldaí DJ Zero, a sensação do momento Hoje ninguém me segura Sexta-feira começou, eu tô naquele big Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco E a mina por cima de mim, com o vestido levantando Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco E a mina por cima de mim, com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e tocando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Quicando, quicando, quicando Hoje o melhor sucesso você encontra aqui, DJ Saibu, o hit do momento. Vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de costa, vai tomar de costa, vai tomar de frente. Um alô pro suleque do grau lá aí ó, divulga, divulga. Vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa também, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa. DJ Guga, o estourado das divulgações Inscreva-se no canal Bondi do Play, o melhor canal de brega funk do Recife DJ Guga, o estourado das divulgações Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela sai com o bumbu no chão Quando ela joga o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Quando ela vai com o bumbu no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, um balefã Casimina, é muito explosiva, não brinque com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha aí, pousão Quando ela sai com o bumbum no chão E quando ela mexe seu bumbum no chão Quando ela joga o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela sai com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento Inscreva-se no canal Bondi do Play O melhor canal de brega funk do Recife Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap zap tocou com a proposta irrecusável O whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dava sentada de cima pra baixo Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho É Alda e Playboy, aumenta o volume disso aí, ó DJ Buga, o estourado das divulgações Vai, vai, vai O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap zap tocou com a proposta irrecusável O whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dava sentada de cima pra baixo Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá e pra cá Só quem tá solteiro joga a mão pra cima, eeeh Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dava sentada de cima pra baixo Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dava sentada de cima pra baixo Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, caralho DJ Silo, a sensação do momento Inscreva-se no canal Ponte do Play, o melhor canal de brega funk do Recife DJ Guga, o estourado das divulgações O meu cor está roubando a cena, onde eu passo o local do problema Tô começando por toda cidade, que eu tô virando um ator de cinema Fica suave, não se pressiona, curte a partida, deixa o som tocar E se prepara, calda aí, chego! E o show vai começar! Isso é Aldair! O Playboy e o DJ Lohan, mais uma nossa! Tá suave na nave, quer que eu te leve ao céu No quarto roda importado, em direção ao motel Você que escolhe o suíte, e a bebida é redivo com uísque No final você ganha um kit O que te pega, o que te come, o que te faz levar ao céu O que te faz sentir prazer, uma noite num motel O que te pega, te machuca, o que te dá beijo de língua O que te faz uma pergunta Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca A mão na cabeça é bola gostoso E desse jeito você me excita Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca A mão na cabeça é bola gostoso E desse jeito você me excita Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca Alô, Marcelo, Sampaio Surf Shop, a loja que me veste Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento A minha nave quer que eu te leve ao céu No quarto roda importado, em direção ao motel Você que escolhe o suíte, e a bebida é redivo com uísque No final você ganha o kit O que te pega, o que te come, o que te faz levar ao céu O que te faz sentir prazer, uma noite num motel O que te pega, te machuca, que te dá beijo de língua E te faz uma pergunta Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca A mão na cabeça é bola gostoso E desse jeito você me excita Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca A mão na cabeça é bola gostoso E desse jeito você me excita Ei, novinha, teu pai sabe que tu brinca Alô, olá! SW Motos! Vamos bater nos colchões! Vamos juntos! DJ Silo, a sensação do bonito! Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon DJ Silo O hit do momento Tá me querendo Tá me desejando Vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Meus olhos te entregam Tá querendo algo mais Alô, daí, playboy E DJ Rohan Juta e misturado com swing dos vadio Alô, cego, condições Tamo junto, hein? Cheguei na balada Começou o show Tinha uma novinha me olhando Eu meio que bobo Um pouco cirmado Fique só observando Ela era tão linda Sorriso e decente Comendo com a amiga Não deu pra escutar Mas tenho certeza Que era sobre mim Deu pra perceber Na malícia do olhar Eu disse Meus olhos te entregam Tá querendo algo Mas vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Meus olhos te entregam Tá querendo algo Mas vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Teus olhos te entregam Tá querendo algo Mas DJ Sino A sensação Alô, Marcelo Sampaio Sul Shop Alô, SW Motos Alô, Matheus e Bochões Tamo junto, hein? Cheguei na balada Começou o show Tinha uma novinha me olhando Eu meio que bobo Um pouco cimado Fico só observando Ela era tão linda Sorriso indecente Comentei pra amiga Não deu pra escutar Mas tenho certeza Que era sobre mim Deu pra perceber Na malícia do olhar Eu disse Meus olhos te entregam Tá querendo algo Mas vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Teus olhos te entregam Tá querendo algo Mas Vou te pegar Quando o show acabar Vou te pegar Quando o show acabar Teus olhos te entregam Tá querendo algo Mas DJ Guga O estourado das divulgações Tamo junto, hein? Doímos vadio Junto e misturando Gorda e o Playboy Apavorando tudo Ao Batista Home Estúdio É o novo hit do verão Não dá pra desistir Nem tenta apagar De instantinha Que o clima tá bom Eu vou te como De Jack Sirox A sovinha dançando Em cima do som Eu quero ver o grave bater Eu quero ver o grave bater Eeeh Música Andam no riz comigo o verão Malta aí, Play Play Play, Goаль Patrov? Perdi é o noite, pra geral curtir É só jogar vumbum, não dá pra existir Alô Andressa, Emília, Fabiano, Carol, 100% tá aí, tamo junto Dá-se e sobe, em cima do sol Eu vou de cloro, de jack-chiró, de xodó As alvinhas dançando em cima do sol Eu quero ver o grave bater Eu quero ver o grave bater Vai! Vamos abrir